Com o povo heróico e generoso No combate pela independência Nossa voz por ando limpoa E faz recuar a piratila Recebidos o que nos marchamos Algo faz-se levando a cesão E pelo amor, vitória certa Pelo povo, todos ao ataque Amanhã, de 4 de fevereiro Os heróis quebraram as agendas Para vencer o polonialismo E criar uma bola renovada Volta a bandeira do emperor Nossa luta conta o que sou Para o povo e o farol Não fazemos a revolução Do teu som no horário Enxergar-te E o sangue larga dos destinos Voltará o pátria querida Novo mundo, uma nova vida Volta a bandeira do emperor Nossa luta conta o que sou Com as armas em um farol Nós fazemos a revolução Novo mundo, uma nova vida Obrigado.